Ai que saudade que eu tava de você Dessas saudades capazes de matar Trouxe um abraço pra gente repartir E um frigélis na boca pra lidar Eu pensei que aguentava a saudade Mas é que a gente se ilude Na volta que o mundo nos dá Saudade não vale dinheiro E é coisa de um preço tão caro Que o tempo é quem pode comprar Eu vi seu olhar em meu sonho Choroso, minguante e castanho E acordei pensando em voltar E voltei Ai que saudade que eu tava de você Dessas saudades capazes de matar Trouxe um abraço pra gente repartir E um frigélis na boca pra lidar Eu pensei que aguentava a saudade Mas é que a gente se ilude Na volta que o mundo nos dá Saudade não vale dinheiro E é coisa de um preço tão caro Que o tempo é quem pode comprar Eu vi seu olhar em meu sonho Choroso, minguante e castanho E acordei pensando em voltar E voltei Ai que saudade que eu dava de você Dessas saudades capazes de matar Trouxe um abraço pra gente repartir E um frigélis na boca pra lidar Eu vi seu olhar em meu sonho Choroso, minguante e castanho E acordei pensando em voltar E voltei Ai que saudade que eu dava de você Tive nove vidas, nove fora essa Sou do tempo muito antes de sinhar Antes de Tupã eu fui pajé de uns índios Da tribo mais linda que há Fomos quase totalmente dizimados Renasci na costa do marfim Eu fui o maior dos grandes elefantes E nem tiveram dó de mim Todas as vidas do mundo Correm pro mesmo lugar Todas as coisas na vida Vão passar Vão passar Nenhum favor Nenhum favor me salvaria Fui mais um na guerra do Peloponeso Na vida mais longa fui um baobá Do que vi do mundo não há quem não diga Que aqui tem muita gente Que aqui tem muita gente má Todas as vidas do mundo Correm pro mesmo lugar Todas as coisas na vida Vão passar Fiz de tudo um pouco Nas vidas que tive Fui comerciante em Dakar Cobrador de dívidas em Sarajevo E a vida sempre vem cobrar Fui um samurai no antigo oriente E toda vida sempre tem o mesmo fim Fui uma criança magra e de vida breve Breve Agora eu sou o passarinho Todas as vidas do mundo Correm pro mesmo lugar Todas as coisas na vida Vão passar Vão passar Todas as vidas do mundo Correm pro mesmo lugar Todas as coisas na vida Vão passar Todas as vidas do mundo Correm pro mesmo lugar Todas as vidas do mundo Vão passar Amor emocionada Tu passaste bem na minha calçada E eu fui bem passarinho pro alçapão E eu fui bem passarinho pro alçapão E eu fui bem passarinho pro alçapão Quando passas pareces um ciclone Teu olhar tem potência nuclear Tua voz eu consigo escutar Há dez léguas mesmo sem microfone O teu beijo tem gosto de Danone És um doce capucho de algodão Sois presente de Cosme e Damião Te amar é o meu melhor costume E os teus olhos um par de vagalumes Que me guiam no meio da escuridão Que me guiam no meio da escuridão Que me guiam no meio da escuridão Teu amor me prendeu, não tem mais jeito Não consigo e nem quero me soltar Só me resta também te aprisionar Aqui dentro da caixa do meu peito Teu perfume é mais doce que um confeito Teu cheiro me exerce uma atração Cada alvéolo do meu par de pulmão Te respira, retém Depois, Debrea Teu amor só viaja na buleia Desse pobre sofrido coração 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 Faz tempo que eu vi o seu rosto Mas lembro demais o seu jeito O meu coração em soluço Sofreu apertado no peito O tempo passou tão depressa Daqui eu nem vejo a distância Mas lembro que eu quis lhe mandar Perdão pela ignorância É que eu encontrei você Numa poesia Que eu fiz pra lhe esquecer Da noite pro dia Quantas vezes eu fiz Seu almoço Tantas vezes eu fui Sua janta E a gente não ter Mais assunto Que assunto nenhum Adianta Espero que um dia Seja isso passe E que uma canção Eu componha Somente uma canção Pra dizer Adeus Obrigado E disponha É que É que eu encontrei você Numa poesia Numa poesia O seu rosto Mas lembro demais O seu jeito O meu coração em soluço Sofreu apertado no peito O tempo passou tão depressa Daqui eu nem vejo a distância Mas lembro que eu quis Mas lembro que eu quis lhe mandar Perdão pela ignorância É que encontrei você Numa poesia Que eu fiz Que eu fiz Pra lhe esquecer Da noite pro dia Quantas vezes eu fiz Seu almoço Tantas vezes eu fui Sua janta E a gente não ter Mais assunto Que assunto nenhum Adianta Espero que um dia Isso passe E que uma canção Eu componha Somente uma canção Pra dizer Adeus Obrigado E disponha É que eu encontrei você Numa poesia Numa poesia Que eu fiz Pra lhe esquecer Da noite pro dia É que eu encontrei você Numa poesia Que eu fiz pra lhe esquecer É a noite pro dia Não saia pra rua Não me atravesse Não morra de nada E nem se interesse Por nenhuma estranha Por nenhuma outra Não vê que eu sou sua E nem que eu só fosse O amargo presente Um dia já fui doce Reveja seus planos Me queira de volta Me queira em seus planos O meu pecado Foi te querer perto Errado ou certo Agora nem importa Reabra essa porta Me queira em seu peito Reabra seu peito Me aceite de volta Não saia pra rua Não me atravesse Não morra de nada E nem se interesse Por nenhuma estranha Por nenhuma outra Não vê que eu sou sua E nem que eu só fosse O amargo presente Um dia já foi doce Reveja seus planos Me queira de volta Me queira em seus planos O meu pecado O meu pecado Foi te querer perto Errado ou certo Agora nem importa Reabra essa porta Me queira em seu peito Reabra seu peito Me aceite de volta Me queira em seu peito Não sou atriz Não canto e não danço Em boate de noite Cheia de macho Não lavo roupa Não passo Não varro Não esfrego Nem vou pro fogão Eu não sustento A família inteira Vendendo perfumes da Avon Eu não sei quem sou Eu não sei quem sou Não sou bonita Boneca Modelo Espelho Não é o meu fiscal Não tenho carro Vou de bicicleta E se for mais distante Eu vou de bus Não tenho medo Não ligo Não importa o que vivem Falando sobre mim Só eu sei quem sou Só eu sei quem sou Não sou atriz Não canto e não danço Em boate de noite Cheia de macho Não lavo roupa Não passo Não varro Não esfrego Nem vou pro fogão Eu não sustento A família inteira Vendendo perfumes da Avon Eu não sei quem sou Eu não sei quem sou Não sou bonita Boneca Modelo Espelho Não é o meu fiscal Não tenho carro Vou de bicicleta E se for mais distante Eu vou de bus Não tenho medo Não ligo Não importa o que vivem Falando sobre mim Só eu sei quem sou Só eu sei quem sou Eu não sei quem sou Só eu sei quem sou O tempo passou pela fotografia Revelando cores de tempos atrás Saudade desbotada em tons de amarelo O tempo não guarda sigilo O tempo desenha sinais Saudade desbotada em tons de amarelo O tempo não guarda sigilo O tempo desenha sinais O tempo é um maravilhoso mistério Não perde de vista o compasso jamais E passa depressa que nem na deomancer E passa depressa que nem na deomancer Ultrapassando em silêncio As coisas que ficam pra trás E passa depressa que nem na deomancer Ultrapassando em silêncio As coisas que ficam pra trás Vai que o tempo que foi já não vem E num tic tac vão dois segundos ficando pra trás O tempo é a saudade dos pais Vai que o tempo que foi já não vem E num tic tac vão dois segundos ficando pra trás O tempo é a saudade dos pais O tempo não tem o defeito da pressa Não chega primeiro e nem fica demais É um balde parado aparando a goteira O tempo é um cruel sumidouro É uma loja de pontos finais É um balde parado aparando a goteira O tempo é um cruel sumidouro É uma loja de pontos finais Vai que o tempo que foi já não vem E num tic tac vão dois segundos ficando pra trás O tempo é a saudade dos pais Vai que o tempo que foi já não vem E num tic tac vão dois segundos ficando pra trás O tempo é a saudade dos pais O tempo é a saudade dos pais O tempo é a saudade dos pais Não vou nem dizer Você vai perceber Que eu sou feito um bumerangue Feito um coração Recebendo e bombeando o sangue Você vai perceber Que eu vou Mas volto Cedo ou tarde Quando eu digo adeus Sem data pra voltar A saudade vira um King Kong Sigo atrás de mim Sigo atrás de mim Sigue-zagueando em ping-pong Ao sol ou se chover Ao sol ou se chover Eu volto Mas vou Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A estrada vai A estrada vem A estrada vem E a gente vai e vem Vai e vem Que a vida traz, que a vida tem Estradas que vão e vêm, vão e vêm Não vou nem dizer, você vai perceber Que eu sou feito um bumerangue Feito um coração, recebendo e bombeando sangue Você vai perceber que eu vou Mas volto, cedo ou tarde Quando eu digo adeus, sem data pra voltar A saudade vira um King Kong Sigo atrás de mim, zigue-zagueando em ping-pong Ao sol, ou se chover, eu volto Mas vou, cedo ou tarde A estrada vai, a estrada vem E a gente vai e vem, vai e vem Que a vida traz, que a vida tem Estradas que vão e vêm, vão e vêm A estrada vai, a estrada vem E a gente vai e vem, vai e vem Que a vida traz, que a vida tem Estradas que vão e vem Eu vi o ar do céu, vi a luz do diabo Eu sou o silvestre, a beijo de maria Ele vai me defender Do homem raivoso, o cão tem meloso Do velho do rei, vai da justiça Eu sou o silvestre, a beijo de maria Ele vai me defender Do homem raivoso, o cão tem meloso Do velho do rei, vai da justiça Eu sou o silvestre, a beijo de maria Me livrar e me defender Eu não sou de despedida E meu amorzinho foi embora Com a tardezinha caída No alaranjado da hora Uma tristeza me aperta Que a cor do céu chega em tarde Minha saudade é da cor do céu Num final de tarde Eu não sou de despedida E meu amorzinho foi embora Com a tardezinha caída Com a tardezinha caída No alaranjado da hora Uma tristeza me aperta Que a cor do céu chega em tarde Minha saudade é da cor do céu Num final de tarde 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 Amém. Eu não sou de despedida e meu amorzinho foi embora Com a tardezinha caída no alaranjado da hora Uma tristeza me aperta que a cor do céu chega em tarde Minha saudade é da cor do céu no final de tarde 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 Do céu num final de tarde Do céu num final de tarde Do céu num final de tarde Do céu no 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 final de tarde Parece que eu vivo parado Em algum lugar do passado Parece que o tempo passando Tem me arrastado Parece que eu vivo esperando Que surgem alguma janela A vida assim me procurando Com a chegada dela A vida assim me vigiando Com os olhos dela A vida assim me vigiando Se ali o tempo estancasse E a vida inteira passasse Se eu não ficasse lhe esperando E se você chegasse O tempo vai me acostumando Mesmo que eu fuja e não queira A minha dor vive teimando Saudade arengueira Eu vou ficar lhe esperando Pela vida inteira Eu vou ficar lhe esperando Eu vou ficar lhe esperando Eu vou ficar lhe esperando Se ali o tempo estancasse E a vida inteira passasse Se eu não ficasse lhe esperando E se você chegasse E se você chegasse O tempo vai me acostumando Mesmo que eu fuja e não queira Mesmo que eu fuja e não queira Eu vou ficar lhe esperando Eu vou ficar lhe esperando As horas acendem mais Amor O tempo é maior A dor O tempo refaz E vai Vai além de nós A sós, a cem demais Amor, o tempo é maior Você me cega aos poucos Eu finjo que não vejo E suportar a tudo é só isso que eu posso Fazer o que eu mais quero É tudo o que eu queria O som não se propaga Eu sonho que te escuto Eu forço tanto a barra que acho que me excedo Talvez já seja tarde Quem sabe não tem volta Quem sabe não tem volta Eu planejei futuros E é tudo de improviso Me alimento errado E vou com muita sede Não tenho mais idade Pra suas fantasias Um dia eu encho a cara No outro me esvazio Acordo com ressaca E flashes de memória Perdoe minhas mensagens Na sua madrugada Na sua madrugada Eu não tenho mais idade Eu não tenho mais idade Eu planejei futuros e é tudo de improviso Me alimento errado e vou com muita sede Não tenho mais idade pra suas fantasias Um dia eu encho a cara, no outro me esvazio Acordo com ressaca e flashes de memória Perdoe minhas mensagens na sua madrugada Na sua madrugada Na sua madrugada Na sua madrugada Na sua madrugada